Fala galera, tudo bem com vocês? E bora aprender mais um passo a passo junto comigo na música Tchau, Tchau, meu Henrique Diego e Denise Diego. Vamos lá? Então vamos lá para o primeiro passo da programa. Vamos começar a fazer com o coração. Então, direita, esquerda, abriu, 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 vai sair na lateral, o lado direito, um, dois, três, um, dois, três. Na segunda parte, não é coração, a gente vai abrir aqui, um, dois, três e quatro. Saiu novamente, um, dois, três, um, dois, três. Vamos ver como ficou? Segunda parte da coreografia, perna direita de vocês. Vai cruzar aqui na frente, um, dois, flexiona lá atrás do coelho. De novo, ó, direita. Um, dois, três. Posicionou o pé lá, continuou novamente. Agora, esquerda. Um, dois, três. Parou. Eu vou apontar para ombro, ó. Então vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tudo bem? Mais uma vez? Vou repetir de novo, ó. Mais um comigo, hein? Direita. Um, dois, três. Esquerda. Um, dois, três. Ombro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tudo bem? Então vamos lá ver como ficou? Se achava demais, me amava de menos. Fez de gato e sapato, o meu sentimento. Terceira parte da coreografia. Vamos lá? E o refrão, tá? Vocês já dançaram de uma carena, não é verdade? Então vamos lá, ó. Direita e esquerda. Cruzou, cruzou. A direita passa por baixo, ó. Apontando. E esquerda, ponta. Esquerda já vem aqui para baixo, com o cinturão da direita. E faz um, um, dois. Um, um, dois. Que é o refrão da costa no tchau, tchau. Vamos fazer de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, um, dois. Um, um, dois. Já em sequência, na continuação do refrão, a gente vai fazer um, um, dois, três e quatro. Tchau, tchau, ó. Um, um, dois. Um, um, dois. Facil, né? E com cinco dedinhos, pra você faço um sinal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tô passando bem, você aí passando mal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quarta parte da coreografia e última, ó. Vamos lá? Direita de vocês novamente, tá? Vou apontar, ó. Dois. Vocês vão marcar duas vezes lá atrás. Então, vamos lá. Um, dois. Lá na frente. Três, quatro. E volto. Cinco, seis, sete, oito. Com a esquerda, realiza a mesma coisa. Um, dois. Três, quatro. Volto. Cinco, seis, sete, oito. Facil, né? Vamos ver. Vou. E aí, pessoal? Muito fácil, né? Agora que você aprendeu passo a passo, clica aqui do lado e assista o vídeo completo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. moins, um beijo e até a próxima. Obrigado.